Você sabe por que em 2024 ainda precisamos falar sobre discriminação racial? Porque nem sempre a discriminação é algo evidente ou um ato isolado. Ela está presente no dia a dia como produto de uma construção social e cultural histórica. É o que se chama de racismo estrutural. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas presentes no dia a dia da população que trazem constrangimento em razão da cor da pele e que promovem o preconceito racial. O que ocorre, por exemplo, quando a presença de uma pessoa negra em um ambiente ou ocupando determinada função causa surpresa ou quando uma pessoa é impedida de entrar em determinado lugar. Pode também ocorrer quando uma pessoa negra é acusada de ter praticado algo ilícito ou indevido sem qualquer prova, tendo como único fundamento a cor da pele. Mas como fugir do racismo estrutural? Ele está em todos os lugares. E de tão enraizado, você pode nem perceber que está cometendo um ato de racismo. Acabar com o racismo estrutural é um processo longo, que passa pela educação em casa, nas escolas, até a mudança de postura da sociedade. Você pode denunciar casos de racismo através dos canais do MPRJ. Racismo é crime. Não se cale. Denuncie. Não se cale. 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 Não